E aí atiradores, tudo bom com vocês? Eu sou o Rayfran, aqui do canal Rayfran Atirador Tô aqui com a carabina PCP T-Rex Luneta E-Mesh 3x15 com objetivo de 44 Luneta FFP Tô com o zoom aí no 6, né? Não gosto de usar zoom exagerado No vídeo de hoje, irei fazer disparos aí A 100 metros em latinhas de cerveja Tá lá a latinha Vou comprovar aqui a distância para vocês É um pouco chatinho comprovar a distância Mas eu vou comprovar aí Tá um pouco aqui apaguenta a imagem Devido eu ter colocado aqui um banner, né? Porque o sol tá muito quente, ó Naquela parte ali não tem Eu coloquei aqui para poder gravar o vídeo Deixa eu mostrar pra vocês aqui no telescópio Os alvos, um pouco, calma aí Estão lá os alvos, né? Depois eu vou ajeitar direitinho aqui Primeiramente eu vou comprovar a distância Aqui, ó Deixa eu ver Tá meio embaçado, mas deu de ver aí, né? 100 metros, 102 Deixa eu tentar mostrar focado aqui pra vocês Tá aí 102 metros É a distância do vídeo de hoje Tem 5 latinhas lá O slug que eu vou estar utilizando É do peso aí de 1.60 Lembrando que esses slugs É eu mesmo que faço, tá? Então eu fiz vários testes com diversos pesos Até chegar no resultado que eu tenho hoje Que eu faço aí alguns acertos aí A distância é longa Inclusive eu fiz até um vídeo aí Fazendo um agrupamento A 90 metros Onde teve pessoas que duvidaram Mas elas não sabem que eu tenho a forma E eu mesmo fabrico meus slugs Ou seja, eu posso ir testando De acordo com o que eu achar melhor Eu fui testando, testando, testando Gostei do de 1.30 Aí resolvi mudar pro de 1.60 Que eu achei ainda melhor Do que o de 1.30, né? Mas pra eu ter chego nesse resultado Eu demorei bastante Eu procurei muito Vamos lá para os disparos Irei posicionar aqui O celular no telescópio E já volto aí com os disparos Lembrando que o zoom É no 6 Porque eu não curto usar zoom Exagerado Aí eu gosto desse zoom aí Mesmo inicial Vamos lá Prontinho Celular aqui posicionado no telescópio A imagem melhor que a gente conseguiu Foi essa aí Devido a distância E também meu celular Tá com a câmera quebrada Então ele não vai ficar Uma imagem 100% Mas vai dar de ver aí Os alvos A gente vai dar o primeiro disparo Aí pra ter uma referência Porque devido ao vento Aí pode ter uma mudança Aí na lateral, tá? Mas a gente vai descobrindo isso De acordo com os disparos Vamos lá Slug aí de 1.60 Distância de 100 metros Espero que o celular não desligue Às vezes ele fica super aquecido E acaba derrigando Primeira latinha da esquerda Já pegou lá Na primeira latinha da esquerda Vamos para a segunda latinha Vocês viram que passou um pouquinho De raspão na direita, né? Então eu vou jogar mais Um pouquinho ali na esquerda Pra tentar pegar em cheio Pegou novamente Vamos para a terceira Pegou novamente Quarta Pegou na quarta Vou tentar a quinta agora Pegou também, tá? Essa aí É a carabina T-Rex Com slug de 1.60 A carabina aí Tá muito top Com esse chumbo aí De 1.60 Por isso as pessoas Acabam até Duvidando às vezes Do resultado Eu vou tirar o celular aqui Sem parar de gravar Tirei aqui do telescópio Tá aqui A carabina Os algos Os algos não Os slug E lá estão os algos A 100 metros Aqui o meu medidor de distância Né? Eu coloco aqui a distância nele Tentar focar aqui Eu conheço a minha luneta Então eu tenho as marcações Da distância Por isso Que eu tenho uma facilidade maior De acertar Eu uso o medidor de distância Vejo qual distância tá E depois Efetuo os disparos Tá? Não tá focando aqui o celular Não ajuda Eu deixo agora Deu de vocês verem Mais ou menos aí Vou medir novamente Aqui os algos Né? Pra dizer que não tem Como dizem os caras Fake news Não trabalho com fake news Um pouquinho mais embaixo Calma aí Lá ó 103 metros Eu vou lá Num alvo Para mostrar a distância Para vocês Para dizer Ah 100 metros é perto Rapaziada 100 metros Para quem conhece Sabe 100 metros É uma boa distância É Ainda mais Para uma carabina Que Que Ela está praticamente Pura Né? A única coisa Que eu fiz nela Foi Aliviar o gatilho E tirei o seu supressor Por que Raifranto tirou o supressor Da carabina Eu achei Que o supressor Estava prejudicando O agrupamento Né? Eu achei Que ele estava dando Uma diferença Ao fazer o agrupamento Tirei ele Fiz alguns testes E percebi Que melhorou O agrupamento É... Bastante, né? O agrupamento Ficava aberto Com determinados tipos De chumbo E ao retirar O supressor Ele ficou Bem fechadinho Tá? Tem aí O agrupamento A 90 metros Com Com a T-rex, né? Vocês viram lá Que ficou Um agrupamento Considerável bom Acho que Tamanho de uma Lachinha aí De De Pro Max De 250 unidades Ou até menor E agora Fazendo aqui Esses disparos A 100 metros Para vocês Não tem dúvidas, né? De que o agrupamento Que eu fiz É real, né? Não tem porquê Eu estar com Com mentira Eu sempre digo O que eu faço Em vídeos Eu faço Na frente De qualquer pessoa Né? Eu Não tenho medo De fazer Se a pessoa Chegar aqui em casa E me desafiar Eu consigo Sem passar vergonha, tá? Porque o que eu trago Aqui pra vocês É a realidade E não É... É mentiras Que às vezes Alguns youtubers Vendem aí Para vocês, né? Cheguei aqui No local do Do alvo Depois de alguns minutos Olha aqui, ó Como eu falei Primeiro disparo Ó Eu pensei que tinha dado Um pouco na Na direitinha até Mas quase deu no meio Primeiro alvo Segundo alvo Entrada Saída Terceiro alvo Ó Quarto alvo Quarto alvo E quinto alvo Deixa eu ver aqui Quinto alvo Para vocês terem uma ideia Da precisão da carabina Aí Observa-se que Os disparos Estão praticamente Na mesma altura, né? Os disparos Seguiram aí Uma altura Só esse aqui Que Deu uma leve subida Mas A gente está falando De 100 metros Olha aí A distância De 100 metros, né? Olhando de lá Não dá de ver Bacana Mas olhando daqui Eu atirei lá Daquela janela Lá está o O banner Que eu mostrei, né? Que eu coloquei Devido ao sol E É isso aí, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Para dar aquela Fortalecida Quero trazer mais vídeos Aí para vocês Se vocês tiverem Sugestões de vídeos É só deixar aí Nos comentários Tamo junto É nóis Forte abraço a todos Que Deus abençoe Chama